A equipa de futebol de praia do São Domingos Futebol Clube dá os primeiros passos na divisão de elite. São os outsiders do grupo, mas não temem nenhum adversário, treinam para jogar e prestigiar o futebol setubalense. Amanhã está a ameaçar chuva na Figueirinha. Pedro Queijeira, treinador da equipa de futebol de praia do São Domingos Futebol Clube, dá ordens para o arranque do treino. Trata-se de um treino de início de época e, por isso, mais do que tática, é preciso puxar pelo físico. Para isso, nada melhor do que esta areia da Figueirinha. É solta, afunda mais os pés, o que torna tudo mais difícil. Enquanto a sessão não começa, os jogadores dão uns toques na bola. Antes de uma corrida, Pedro Queijeira incentiva o grupo que compete pela primeira vez na elite nacional da modalidade. Uma espécie de outsiders para Miguel Aleix, presidente do São Domingos, que acredita ter um grupo bom num misto de experiência e rebeldia. No Arial, já se faz pontaria às balizas. Os guarda-redes são alvo de autênticos fuzilamentos. Os tiros nem sempre são certeiros. Mais trabalho para os dois apanha-bolas de serviço, filhos do treinador e do guarda-redes Bruno. O treino segue com um grupo repartido para ataque e defesa. A equipa é unida. Há empenho, há boa disposição, muita exigência do treinador com constantes indicações para dentro do Arial. Até o fisioterapeuta da equipa, que também participa no treino, é alvo das correções do treinador. Um remate que passa a largos metros sobre a baliza merece nova reprimenda. Desta vez calha ao Mantorras, alcunha de Gonçalo. A sessão avança para o final e é tempo de abrandar. Depois de uma pausa para hidratar, há nova sessão de remates, até porque no futebol de praia, todos têm de saber bater bem a bola. O início da época está à espreita e ainda há muito trabalho pela frente. Faltam jogadores, uns estão visionados, outros a chegar. Há que treinar na Figueirinha e noutras praias. Termina o treino e olha, acabou por não chegar. Tchau, tchau.